Não convém fazer muitas piruetas, ou seja, têm de ser coisas secas, certas, e é sem rede. Não tem, como ela está a dizer, um bocado a Luísa, não tem pertinente, não tem ninguém que se ela falhar num texto que lhe diga, não é bem, ou seja, se possa sobrepor-se começar a falar mais cedo, ou mais tarde, ou corrigir-lhe, não há nada, não há nada o que está a corrigir é aquilo, é o que é, portanto, não tem rede, são saltos mortais sem proteção, e é um texto muito bonito, aliás havia um personagem que, por um bom acordo com a Luísa, fizemos desaparecer, e não se sabe, e portanto destruí-lhe o tempo, ela não está, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser, conta uma pessoa que não está.